Eu tenho muitos anos, eu tenho vários livros e eu tenho uma coleção desses livros que eu tinha na escola. Então eu vou ler hoje o livro do Pinóquio, eu achei. Então eu vou ter meu nome aqui, ó, eu escrevi quando eu tinha 6 anos. Em um lugar não tão discutente daqui chamado de Cidade dos Brinquedos, vivia um marceneiro chamado Geppetto. Ele era um velhinho muito talentoso e adorava fazer brinquedos. Pode-se dizer que sua família não era pequena porque ele considerava todos os seus brinquedos como filhos. Além deles, Geppetto tinha um peixinho chamado, peixinho chamado, deixa eu ler. Um peixinho, uma peixinha chamada Cleo e um gato conhecido como Fígaro. Certo dia, Geppetto saiu para procurar madeira. Como que ele fazia? Exatamente, ele decidiu que com aquela madeira criaria um boneco especial. Aí ele foi criar. Enquanto Geppetto esculpia um boneco de madeira ao lado da peixinha, Cleo e do gato Fígaro, ele já estava pensando no nome. Que eu daria ao mais novo integrante da família. Quando o boneco ficou pronto, todos vibraram de alegria. O boneco recebeu o nome de Pinóquio, em homenagem à madeira encontrada. Para produzir o pinho, produzia o pinho. Casado, Geppetto foi se arrumar para dormir. Mas antes de se arrumar para dormir, antes de fechar sua janela, havia algumas estrelas caindo do céu. E ela fez um pedido. Que seu boneco de madeira se transformasse em um menino para realmente ser seu filho. E isso adormeceu. Uma das estrelas ouviu o pedido de Geppetto, se transformou em uma fada. Foi até a oficina do velhinho e deu a vida ao boneco, tocando sua cabeça com uma varinha mágica. Mas ele ainda não era um menino de verdade. Ele só se transformaria em um menino de verdade se provasse ter um bom coração. Para isso, a fada deixou com ele um grilo falante, serviria como se fosse sua consciência. Fim de lembrá-lo de seu compromisso. Nem deu tempo do boneco dizer nada. A fada já havia desaparecido. Tão alegre que ficou. O boneco saiu gritando, pulando, cantando pela casa. Imediatamente acordou o Geppetto. E toda a fada e toda a família. Que alegria tomou conta do velhinho ao ver seu desejo realizado. Agora o boneco, quem ele tanto tinha se dedicado, havia ganhado vida. Geppetto, preocupado com o futuro do filho, decidiu que ele deveria estudar. Comprou todo o material necessário e levou o boneco à escola. O grilo falante foi escondido no bolso dele. Primeiro dia, Pinóquio já aprendeu muitas coisas novas. Curioso visitou a brinquedoteca, fez amigos, lanchou e brincou com eles. Em nenhum momento, Pinóquio se esqueceu dos conselhos de seu pai. Prestar atenção às aulas, respeitar os colegas e professores e conviver bem com eles. O boneco voltou para sua casa. Muito contente. Cantou a Geppetto e a Peixinha Cléo e ao Gato Fígaro. Fígaro que ele e o grilo falante tinham aprendido muitas coisas legais. Entre elas, como cuidar bem da higiene pessoal e dos lugares onde ficam ou passam. E agora ele iria cobrar de Fígaro e Cléo os mesmos cuidados. Se vocês quiserem mais, fala aí para mim. Se vocês quiserem que eu continue a história do Pinóquio. Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Tipo de 10, 18 minutos. Muito, muito tempo. Se vocês quiserem, falam, gente. Para continuar a história do Pinóquio. E se vocês não quiserem, fala para eu criar uma história. Tchau, tchau.